Oi, oi! No vlog de hoje eu vou contar pra vocês como foi o meu tour saindo de Dublin e indo em direção a Galway, na Irlanda. Ainda tô com cara de sono e já são meio dia, mas é um cansaço também, eu tô lá. Estamos na estrada indo para Erice, Erice, que é perto de Galway, o outro lado da Irlanda. O objetivo era visitar os cliffs de Moher, só que a gente foi por conta própria de ônibus. Estamos passando em Limerick, que é uma cidade que tá em universidade e muitas casas boas. E aqui é a Universidade de Limerick. E depois de conhecer Dublin, eu queria conhecer outras cidades da Irlanda, né? Então eu fiz questão de passar por Limerick, só que a cidade estava como obra, então não foi muito legal passar por lá. Demorou, mas a gente passou de ônibus, deu pra ver um pouquinho dos arredores também. E a gente já seguiu em direção, então, ao parque Cliffs of Moher, que eu comentei no início, né? Que é praticamente o ponto turístico principal da Irlanda. Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje vocês vão ver um pouquinho sobre os Cliffs of Moher. Eu espero que vocês tenham conseguido ouvir aí, porque tá ventando pra caramba aqui. A gente tá chegando aqui no parque, onde estão os cliffs, né? Então tá um dia, assim, bem frio, mas com solzinho, então não tá de todo ruim. E a gente tá no verão, então é uma época que é boa pra vir aqui, porque não é tão frio e você consegue ter uma visão melhor, né? Vamos ver como é que tá lá os cliffs mesmo, porque por enquanto a gente passou só na entrada do parque. Logo aqui na entrada tem alguns animais, olha, e eu achei eles bem grandes, bem parrudos, assim, comparado com os nossos. E as cores são diferentes também, né? Como a gente foi de Dublin pra lá, a ideia não era passar o dia no parque, é apenas conhecer por algum tempinho essa beleza natural. Temos uma subidinha e olha só, já dá pra ver uma vista muito linda. Só lá em cima, temos muita sorte que deu sol. E como vocês podem perceber pelo meu cabelo, tava ventando muito e eu não tava nem conseguindo falar, não dava pra ouvir nada nesse áudio, por exemplo. E tava muito, muito frio. Não dá pra esquecer o casaco. E aqui em cima tem um castelinho pra tirar foto. Como vocês podem ver aqui, o parque é bem grande, tá vendo? Ele vem de toda essa extensão aqui, lá embaixo também. Ali tem um cafezinho que a gente vai passar no final. Aqui vocês veem os cliffs, muito linda, com mar. E aqui, ó, tô usando 360 pra vocês. Tem o castelinho, que seria então pra tirar foto, né? Um lugar mais turístico. E ali você consegue andar também naquela extensão ali até o final. E olha só, em questão de minutos, já ficou tudo preto. O céu tá todo escuro aqui agora. O sol já ficou encoberto. A gente vai agora pro café. Vai tomar um cafezinho lá, quentinho. Porque tá muito frio aqui, deve estar uns 14, 15 graus por aí. Assim, pro verão, né? É bem frio. E esses cliffs são tipo um cartão postal do país, né? Que é considerado a Ilha da Esmeralda. E por ser natural, eu não queria deixar de visitar esse ponto turístico. Agora começou a chover. Olha só, meu cabelo não para. Começou a chover aqui, mas assim continua bonito. A natureza realmente é rita, olha só. Impressiona muito. E eu já tinha ido lugares assim, né? Como eu falei, já fui na Austrália, nos cliffs lá. Mas aqui é muito maior, assim, mais importante. Lá é bonito porque fica em cima da água. Mas aqui é diferente, não tem como comparar. Saindo daqui, daqui a pouquinho a gente tá indo pra cidade de Galway. Que é uma cidade que fica aqui próximo aos cliffs, né? De Mohair. Então a gente vai conhecer um pouquinho lá de Galway também. Vai ser um pouco corrido porque já tá tarde. E a gente ainda tem que voltar pra Dublin hoje. Porque a gente tá fazendo um passeio de dia, né? Então é meio que um bate e volta. Mas a gente vai conseguir conhecer um pouquinho de Galway também. E mostrar aqui pra vocês. Enquanto Dublin fica na parte leste, Galway já fica na parte oeste aqui da Irlanda. É exatamente o lado oposto do país. E mesmo assim, não é muito longe, sabe? Você consegue fazer um passeio de dia indo e voltando no mesmo dia. O que é muito legal isso aqui na Irlanda. Você consegue fazer bastante passeio de dia. Tanto pra, por exemplo, pra Cork, que é uma cidade mais ao sul. E no passeio pra cá, pros cliffs, a gente passou por uma cidade... Por várias cidadezinhas, na verdade. E, gente, aqui o tempo é muito dinâmico. Já começou a chover de novo. E eu acho que daqui a pouco vai abrir o sol. Olha lá. Tá meio que parecendo que vai abrir o sol. Mas aqui em cima tem uma nuvem preta. E eu tô com uma guarda-chuva que ele não tá abrindo direito. Ou seja, aquele caos, né? De viajante, de turista. Querendo conhecer os lugares. Olha isso. E voltou a fazer sol agora. A gente tá aqui dentro do café. Peguei um mocha. Você pegou mocha também? E um biscoitinho de queijo com cebola. Aqui eles têm banana. Vários tipos de bolo, olha. Olha, eu sei que esse café salvou a gente. Porque a gente tava quase desistindo de ficar no parque. Muito frio. E a gente já tava ficando com pouco tempo lá. E aqui tem um tipo um museu interativo. Que eles contam um pouquinho da história. Dos clipes. Fazer bate-volta realmente é um pouco cansativo saindo de Dublin. Porque a viagem de ônibus não é tão curta assim. Ainda mais por conta própria que o ônibus vai parando. Então o que eu indico é vocês contratarem um passeio. Eu acho que foi uma furada a gente ter ido de ônibus. A gente acabou ficando com pouco tempo. Lá no parque. E a gente tinha que seguir ainda pra Galway. Pegando um outro ônibus. Que assim, valeu a pena. Porque o caminho era muito bonito. Vocês podem ver aí pelas imagens. Que a gente pegou um horário assim de golden hour. Com o sol refletindo no mar. Tava incrível essa paisagem. Mas a gente ficou muito tempo no ônibus. Foi muito cansativo, né. E essa viagem toda foi pra chegar até Galway. Antes de anoitecer. E a gente conseguir conhecer um pouquinho de Galway. De dia, né. Porque ninguém merece chegar numa cidade que você não conhece à noite. Chegamos aqui em Galway agora. Já tá quase na hora do pôr do sol. E a gente saltou aqui em frente a essa praça. Olha. Com bastante verde. E logo ali na frente fica a baía de Galway. Onde tem o rio. Vamos tentar ir lá dar uma olhadinha. Mas aqui é a região central. Então tá tudo aqui pertinho da gente. Tem uma praça aqui com uma escultura. Bastante gente andando até. Galway é a terceira maior cidade da Irlanda. E muitos intercambistas vão até lá, né. Porque buscam um lugar mais tranquilo. Mas que ainda assim tenha trabalho. Estudos e tudo mais. E é uma cidade bem interessante pra quem quer de fato se mudar pra Irlanda. A cidade tem cerca de 70 mil habitantes. Mas como era verão, tava lotado. Parece que todo mundo da Irlanda foi se reunir em Galway nesse dia. E a gente assistiu o pôr do sol lá então. E depois a gente parou pra jantar num restaurante muito gostoso. E foi aqui que nós decidimos comer, olha. Nessa tratoria. Mas aqui do outro lado também tem outros lugares. E agora a gente está indo pro outro lado da cidade onde está o Agit. Resumindo, a gente achou uma cidade muito animada. Com bons restaurantes. E no fim das contas acabou valendo a pena a visita. Oi, oi, gente. Hoje é o dia seguinte. Ontem a gente fez aquele passeio que eu mostrei aí pra vocês. Foi super cansativo. Na volta eu vim dormindo no ônibus, né. A gente chegou aqui em Dublin. Já era bem tarde. Acordamos aqui agora. Tá bem frio de novo. Tô achando muito frio esse país. E a gente tá no verão, né. Mas eu queria mostrar pra vocês que a gente tá aqui hoje no Herbert Park. Tá vendo ali atrás? Vamos conhecer um pouquinho desse parque que fica um pouco afastado do centro da cidade de Dublin. Mas parece ser muito bonitinho. Então quis vir conhecer rapidinho antes da gente ir embora que a gente tá indo pra Escócia. Vai ser muito legal também gravar outro vídeo lá pra vocês. É em Glasgow, em Edimburgo. Então me acompanhem aqui. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve pra não perder os próximos vídeos. Então vem conhecer o Herbert Park agora. E por que que a gente foi parar no Herbert Park, né. A gente dividiu nossa estadia em Dublin em dois hotéis diferentes. E um deles ficava do lado. E esse parque aqui, ele é do período eduardiano. É bem antigo. E um dos principais parques de Dublin. Ele era um importante parque porque passava perto do rio, né. Na época ainda passa. Era normal que tivessem parques perto dos rios. E o pessoal vem muito aqui pra caminhar, trazer cachorro. Essas coisas, né. Que normalmente tem aqui nos parques da Europa. E foi legal ter ido pra gente conhecer uma área mais nobre da cidade. Além do centro. E ele é um parque com bastante diversidade de animais. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos embora. Tomar um cafezinho agora. Que tá cedo ainda. A gente não pode perder o voo. Porque a gente tá indo de avião hoje. A gente comprou de Ryanair. Vai ser a segunda vez voando nessa viagem de Ryanair. Então vamos lá. E apesar desse vídeo ter ficado bem corrido, né. Realmente foi corrida essa viagem, esse passeio. Então tá representando bem aqui pra vocês como foi esse bate-volta de Dublin para as falésias. E Galway depois voltando pra Dublin. E eu reforço aqui. Não faça esse passeio por conta própria. Se você quiser ir de Dublin pros Cliffs. Contrate um passeio com tudo certinho. Porque foi um perrengue depois pra voltar pra Dublin. Foi perrengue em vários momentos, na verdade. É bem coisa de adolescente. E a gente não é mais adolescente, né. Então vamos fazer o passeio direito. Mas enfim, pegamos o voo, deu tudo certo. Chegamos bem na Escócia. E nos próximos vídeos você vai ver o nosso passeio pela Escócia. Então fica aqui no canal, se inscreve. E até o próximo. Ah, e já tem vídeo de um dia em Dublin. Aqui no canal, passando pelos principais pontos turísticos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.